Olá, eu sou Vanessa Santos do canal Momento de Oração e eu tenho meditado muito sobre o poder dos salmos na nossa vida e hoje eu queria compartilhar com vocês uma oração que eu fiz depois de meditar sobre o salmo 70, que é um salmo para quem está precisando da providência urgente do Senhor. E eu fiz essa oração com muito carinho e espero que ela calme o teu coração. Eu vou ler primeiro o salmo 70 e depois eu vou entrar na oração. Apressa-te a Deus em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha, os que dizem errar. Folguem alegres em sentir todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente, agradecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Pai amado, em nome de Jesus, eis-me aqui para te clamar que se apresse, meu Deus, e me livrar dessa situação. Estou aflita, Senhor, e necessitada da tua providência urgente para me trazer uma saída. responda, meu Deus, e me livra. Vem me socorrer e me afasta daqueles que me perseguem. Tira todo impedimento, Pai querido, que possa estar atrapalhando a minha bênção de se realizar. Apressa-te, meu Deus, e me socorrer e me livra, pois sou carente da tua mão, Senhor, para me guiar por este deserto de tribulações. Estou necessitada do teu poder para me fortalecer. Os inimigos estão me envergonhando, Senhor. Eles se ajuntam para me confundir. Riem e zombam dos meus sonhos. Se alegram com as minhas desgraças e insistem em espalhar mentiras para me prejudicar. Clamo agora, meu Deus, pelo teu socorro urgente para me tirar deste poço profundo em que me encontro. Arranca-me, Pai querido, deste vale profundo de dor e de lágrimas. E não permita, Senhor, que os inimigos pisem em meus sonhos e me apunhalem pelas costas. Estou perdida, Pai querido, e não sei mais o que fazer, e por isso sofro dia e noite com essa angústia. Não tenho mais paz, Senhor, e me reviro a noite toda na cama, sem conseguir dormir. Não tenho emprego, Senhor, e nem renda. A comida tem faltado na minha despensa. As contas se acumulam, meu Pai, e as dívidas só aumentam. As doenças destroem o meu corpo. Sinto dores, Senhor, e não sei o que fazer. Lá em casa, tenho passado por muitas brigas e confusões. É crise no casamento, relacionamentos destruídos. Parece que tudo na minha vida virou um verdadeiro inferno. Ó, Pai amado, Satanás tem se levantado na minha vida e está querendo me destruir. Então tem de piedade da minha alma. Eu clamo a ti neste momento, meu Deus, Deus, pois tu és o meu salvador. Vem, Pai querido, e me livra, pois só o Senhor que pode me tirar dessa tribulação. As forças do mal já levaram tudo que eu tinha e estão tentando agora me afastar da tua presença. Por isso não deixe, Pai amado, que me levem para longe de ti. Proteja-me e guarde-me, Senhor, de todos que desejam meu mal. Livra-me dos que me odeiam, dos que lançam setas inflamadas de inveja e que armam laços de morte para mim. Aparta-me, Senhor, dos que conspiram meu mal. Apressa-te, meu Deus, atenda o meu clamor e me salva, pois de manhã o Senhor ouvirá a minha oração. De manhã o Senhor ouvirá o meu clamor. Eu te entrego o meu corpo, o meu coração e a minha alma e coloco em tuas mãos tudo o que sou e tudo o que tenho. Toma, meu Deus, a direção da minha vida. Assuma o controle total dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Estou fraca, Senhor, e abandonada. Levanta-me do chão, meu Deus, pois sozinha eu não vou conseguir. Os inimigos estão ao meu redor, querendo me convencer a desistir e esperando para ir da minha desgraça. Os meus adversários já festejam a minha derrota. Satanás já se dá por vencido, mas a minha esperança está em ti e eu não vou desistir, porque eu sou sua filha, Pai querido, e o Senhor é a minha salvação. Porque ainda que todos se levantem contra mim, ainda que tudo dê errado na minha vida, ainda que o inferno abra suas portas na minha frente e que Satanás tente me empurrar para dentro. Tu és o meu refúgio e fortaleza. Tu és meu porto seguro e em ti eu confio. Nada pode destruir um coração adorador e ninguém pode vencer aquele que está contigo. E eu tenho guardado a tua palavra dentro do meu coração, pois o Senhor está sempre ao meu lado e a tua destra me sustenta e me guia em todas as minhas lutas e provações. O Senhor é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Quem pode me vencer se quem está comigo é o Senhor? Quem pode me alcançar se o Senhor está do meu lado? Quem poderá com aquele que faz de ti, Senhor, o seu rei e o seu libertador? Ó meu Deus, eles podem se ajuntar para falar mal de mim, podem contar mentiras ao meu respeito, podem tentar me lançar certas inflamadas de ódio e de inveja. Eles podem até mesmo, o Senhor, desejaram a minha morte. Mas tu, meu Deus, estará na minha frente, quebrando todos os laços de morte que prepararam para mim, destruindo com todos os trabalhos e feitiços, tirando toda a armadilha do caminho, derrubando com todas as muralhas que se levantarem sobre mim, retirando todo impedimento e força opressora que estiver na minha frente. E agora o Senhor vai me levar para o seu mais alto monte e me entregar a sua coroa de vitória. Nada que os trabalhadores das trevas tentarem me fazer vai chegar até mim, porque a minha fraqueza é a tua força, Senhor. Ninguém pode com aquele que tem um propósito reservado por Deus na sua vida, e nenhum mal chegará para aquele que está em ti, meu Pai. Eu entreguei a minha vida em tuas mãos e confiei que o Senhor pode me salvar. Coloquei a minha esperança em tuas promessas e não me desviei das suas leis. Eu clamei pelo teu socorro e esperei com fé pelo teu auxílio. E eu não duvidei jamais do poder da tua mão para me libertar do mal e me salvar da tribulação. E por isso agora eu recebo de ti a recompensa daqueles que confiam no teu poder e na tua provisão. Porque o Senhor vai me libertar de todos os meus inimigos e me tirar de todas as tuas armadilhas e ciladas malignas. O Senhor vai me levantar do chão e vai me erguer acima de todos os obstáculos e vai proclamar para todos os meus inimigos ouvirem a minha abençoada vitória. E por tudo isso eu já te agradeço, Pai querido. Eu te entrego a minha vida em tuas mãos e que tudo o que eu faça seja para tua honra e tua glória. Eu consagro a ti esta minha oração de súplica e me rendo aos seus pés. Porque só tu és a minha esperança e a minha salvação. Envia então, Senhor, o teu Espírito Santo e me livra. E em nome de Jesus eu oro a ti. Amém. Amém.